Chevrolet Prisma está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Um salak de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos, negativos, detalhes técnicos, tudo na ponta da caneta. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Prisma, que em análise, é na versão LTZ top de linha com motor 1.48 válvulas flex câmbio manual, ano 2017, e essa aqui é a versão pós-facelift. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, tá? R$ 60.073,00. Já a tabela FIP está um pouco acima desse valor, R$ 62.521,00. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano tem R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300,00. Então, já no ato da compra, considerando a tabela FIP, você vai desembolsar para um carro desse R$ 63.054,74. O valor diria até um pouco alto, considerando a categoria, o ano de fabricação desse carro, mas vamos entender o porquê disso um pouco mais à frente nesse vídeo. Falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhida aproximadamente 4% sobre o valor da tabela FIP. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi recolhido sobre o valor de tabela FIP de 2022, e sim sobre o valor de 2021. Foi uma medida excepcional tomada pelo governo do nosso estado. Então, fazendo um cálculo aqui, peguei o valor cotado de tabela FIP desse carro lá em janeiro de 2021, estava em R$ 49.108,00. Olha como esse carro subiu de preço aí nos últimos tempos. Então, 4% desse valor vai dar R$ 1.964,32. Assim como também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento. E esse ano aqui, também no meu estado, foi cobrado o valor de R$ 135,95. Da mesma forma que é interessante também você pensar num seguro para um carro desse. E aqui para os vídeos do canal, eu costumo colocar um percentual aqui de 5% sobre o valor de tabela FIP, para termos uma comparação um pouco mais justa com outros vídeos que eu já fiz. No caso aqui do Prisma, vai ficar em R$ 3.126,05 por ano. Mas é claro que esse valor pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Algo para ficar ligado. Mas falando agora aqui em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotada há 3 anos atrás, ou seja, em setembro de 2019, estava avaliado em R$ 50.332. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 4.063. Em percentual, isso dá 6,5%. Então, aqui se justifica por que hoje esse carro está custando em torno de R$ 62.000. Ele subiu bastante de preço, é um carro bem procurado, bem valorizado hoje no mercado. Então, por um lado é ruim, porque você comprando um carro desse hoje pode estar pagando um pouco caro frente a vários de seus concorrentes, mas em compensação lá na frente, quando você precisar revendê-lo, também muito provavelmente vai perder menos valor comparado com outros aí da categoria. Algo para se pensar também. Mas aqui, somando toda a parte de documentação, seguro e descontando, essa inflação que ele teve no seu preço é um carro que vai te custar por ano R$ 1.163,32. Isso dá por mês R$ 96,94. Mas volto a frisar aqui, esse custo anual só está sendo dessa forma porque estamos descontando o que esse carro teve de inflação nos últimos tempos. E esse cálculo deve ser feito, porque quem comprou um carro desse lá atrás e está vendendo agora, teve um certo desconto, entre aspas, porque teve uma valorização do seu carro, então abateu um pouco nos custos de documentação e seguro. Mas tenha em mente que, se o mercado der uma virada de agora em diante, como começou a sinalizar essa virada aí de voltar a desvalorizar novamente, muito provavelmente você comprando um carro desse agora e vendendo daqui a dois ou três anos, você vai perder um pouco de valor com ele na questão aqui da depreciação. Então, o custo de depreciação tem que ser somado aos custos totais anuais para você saber realmente, de fato, quanto esse carro te custaria por ano. É algo para ficar ligado. Mas falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Prisma 2017? Mas antes, eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobre, que vão ficar em R$ 129,00. Parra de discos de freio dianteiras da Fremax, R$ 271,00. Kit de velas da NGK, as quatro velas, R$ 62,00. Preço bem acessível para essa linha de motores GM Família 1. Pneus. As medidas aqui são as R$ 185,65,15. E eu cotei aqui os Michelin e Energy XM2+. Vão ficar em R$ 2.156,00 os quatro pneus. Olha o de motor. A especificação aqui da GM com relação à viscosidade é a 5W30. E ela exige uma norma API SN ou DEXUS 1, pelo menos. E além disso, esse motor pega 3.5 litros com a troca do filtro. Então, eu cotei 4 litros de um acedelco API SN DEXUS 2, que é até acima da especificação mínima. Na viscosidade 5W30 vão ficar em R$ 216,00 esses quatro litros de óleo. Falando agora em correia de acessórios, cotei aqui da Gates. Vai ficar em R$ 108,00. E aqui não tem tensor incluso, aqui é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, esse sim, com tensor incluso, também da Gates, vai ficar em R$ 188,00. Preço aqui também de correias, de uma forma geral, está bem acessível. Vamos falar agora em filtros. Cotei todos aqui da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 54,00. Filtro de óleo, R$ 18,00. Filtro de combustível, R$ 30,00. E o filtro do ar-condicionado, R$ 23,00. Também aqui, peças bem acessíveis. Assim como os amortecedores, cotei os quatro aqui da Nakata, pressurizados a gás. Vão ficar em R$ 1.160,00. E aqui não estão inclusos os coxinhos, batentes, coifas, nada disso. Isso aqui é o preço só dos amortecedores. Então, também, eu diria que ficaram bem acessíveis. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido de transmissão. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Prisma LTZ 1.4 2017, câmbio manual, vai ficar em R$ 4.415,00. Comparado aqui com seus concorrentes, com outros vídeos, vários outros que eu já fiz aqui no canal, vou deixar até a playlist aqui em cima para você assistir ao final, eu diria que está um custo bem acessível. É um carro de mecânica bem resistente, confiável, peças acessíveis, como vimos aqui em números. Então, sem sustos, sem problemas, para manter um carro desse funcionando no dia a dia. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo o abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro utiliza um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso em relação ao etanol. Está numa média de R$ 4,99 o litro. E esse carro possui um tanque de 54 litros. Então vai ficar em R$ 269,46 para encher o tanque do Prisma. E como que fica o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica para passar para vocês. Na cidade, esse carro faz 8,8 km por litro com etanol e 12,9 com gasolina. Já na estrada, 10,7 no etanol e 15,4 na gasolina. É um carro de fato bem econômico e que você, na prática, dependendo da sua forma de guiar, adotando técnicas de direção mais eficiente, mais econômicas, visando antecipar o tráfego à frente, você pode conseguir números até melhores do que os informados aqui nos dados de ficha técnica. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 475 km. Se for com gasolina, 697. Já na estrada, com etanol 578 km, com gasolina 832. Tem um tanque de porte médio bem razoável, o consumo de combustível é muito bom, então a autonomia fica bem favorecida, fica excelente. Mas vamos falar agora da lista de equipamentos, né? Como vem essa versão top de linha, LTZ, de série, já conta com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, farol de neblina, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, e sistema de chamada de emergência SOS. E isso tudo já vinha como item de série, não tinha nenhum opcional disponível nessa versão, a não ser o câmbio automático de 6 velocidades, o GF6 ou 6T30, como queira chamar. É um câmbio até bem resistente, confiável. Deu alguns probleminhas lá nas primeiras unidades, lá em 2013, 2014, ali mais ou menos. Tinha vários relatos ali de problemas crônicos, ali de quebra de uma peça conhecida como amelmola, isso era bem comum. Ainda mais em carros com motores maiores, né? Isso aí aconteceu com mais frequência lá no Cruze, mas aqui, utilizando o mesmo câmbio aqui no Prisma, também não estava muito livre desse problema. Nas unidades mais novas, esse defeito foi sendo resolvido, a incidência de problemas foi diminuindo. Para falar mais em detalhes sobre esse câmbio, fiz um vídeo completo, vou deixar nos cards aqui em cima também, para você entender quais os pontos positivos, negativos, defeitos crônicos, tudo para você analisar antes de comprar um carro desse com um câmbio automático. Mas, no geral, não deixa de ser um bom câmbio também, uma ótima opção, com certeza. Mas falando ainda em lista de equipamentos, agora na parte de som. Ele já conta aqui com a central multimídia MyLink de segunda geração, com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, e já conta também com o espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, além de informações de trânsito em tempo real. Bem interessante. Falando agora em conjunto mecânico, começando aqui pelo motor, é o famoso GM Família 1, que vinha lá dos Chevrolet mais antigos, né? Aqui, é claro, ficou bem mais atualizado, chamado aí de SPE4, teve todo um trabalho aí de redução de atrito, melhoria aí dos materiais utilizados em componentes móveis, uma série de atualizações nesse motor de comando simples, no cabeçote acionado por correia dentada, fazendo ele gerar 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, a 6.000 RPM, e de torque 12.9 kg na gasolina e 13.9 no etanol a 4.800 RPM. Mesmo se tratando de um motor de duas válvulas por cilindro, comando simples no cabeçote, esse torque máximo vem num giro um pouco mais elevado, então você tem que esticar um pouco mais de marchas para ver todo o desempenho desse motor aparecer. E mesmo se tratando de um carro até leve, 1.054 kg, a relação de peso potência ficou em 9.9 kg por cavalo, e o 0 a 100 em 10.5 segundos. Tem um desempenho aceitável, razoável, para um carro popular, né? Estamos falando aqui de um sedã compacto, então atende bem para o dia a dia, até para algumas viagens, vai sentir um pouco ali do peso extra se você levar 3, 4 passageiros, mais porta-malas lotado de bagagens, mas não vai fazer tão feio, é um carro que se você tiver um pouquinho de paciência, ele vai te atender muito bem em todas as situações. O câmbio manual aqui já é o de 6 marchas, uma vantagem, né? A sexta marcha ali na estrada, em velocidades de cruzeiro ali a 80, 90, 100 km por hora, ajuda a baixar bastante o giro do motor e favorece muito o consumo de combustível também. Sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção preventiva, corretiva aqui, bem mais barata do que em sistemas mais complexos, tudo certo. Sistema de freios também da mesma forma, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, tão bem dimensionados para um carro despeso, então sem maiores sustos, sem maiores problemas. Direção é elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, tem assistência variável, fica bem leve ali na cidade, em baixas velocidades, para auxiliar nas manobras. Quando você pega estrada, aumenta a velocidade, ela começa a ficar mais pesadinha, te passa mais segurança nas curvas, excelente. E o porta-malas, um dos grandes pontos positivos desse carro, tem 500 litros de capacidade, muito bom, dá para levar bagagens da família inteira, sem maiores problemas, e ainda conta com banco traseiro rebatível, se você não estiver levando passageiros no banco de trás, dá para aumentar ainda mais, essa capacidade de carga, bem legal. E já que eu falei de pontos positivos, vamos falar aqui dos principais motivos, para você comprar um carro desse. O primeiro deles aqui, é a robustez, confiabilidade mecânica, desses motores de M Família 1, com peças de preços acessíveis na média, tudo você encontra com muita facilidade para esse carro, é um carro que vendeu muito bem, tem muitas unidades rodando por aí, então sem maiores problemas para encontrar peças. Além disso, tem uma lista de equipamentos ok para a categoria, eu diria que o destaque aqui vai mais para a central multimídia, com bastante conectividade para o ano de 2017, está ótimo. Além disso, espaço interno também ok para a categoria, o destaque vai mesmo é para o porta-malas de 500 litros de capacidade. Além disso, é um carro bem valorizado, fácil de revender lá na frente, seja na versão manual ou automática, é um carro bem procurado, é um carro que você não vai perder muito valor com ele de revenda, com certeza. Porém, tem que dizer que é um carro também um pouco caro, pelo que ele entrega, como eu disse lá no início do vídeo, você vai estar pagando mais para não perder muita grana com ele lá na frente. Chega a ser até meio paradoxal falar isso, você pagar mais caro para não perder dinheiro, mas é um carro que vai facilitar muito a sua vida, de fato, na hora que você for revendê-lo, é um carro mais fácil de revender, com certeza. Mas já que eu falei também de pontos de atenção, você tem que ficar ligado, para quem não gosta, esse carro utiliza estepe de uso temporário, apesar de hoje em dia estar cada vez mais difícil a gente precisar utilizar o estepe, mas, para quem não gosta, pode se incomodar um pouco com esse detalhe. Além disso, o banco do motorista, ele é mais alto, mesmo tendo regulagem de altura, e mesmo no ajuste mais baixo possível, para pessoas de acima de 1,85m e 1,90m, podem se incomodar um pouco, porque vai ficar ali com a linha de visão bem próxima da linha de corte ali do para-brisa, e o teto, então, para visualizar um semáforo, algo assim, pode incomodar um pouquinho. Além disso, o acabamento é plástico duro para todo lado, é um acabamento mais simples, estamos falando de um carro aqui, mais popular, mais compacto, não espere materiais aí de excelente qualidade. Além disso, visibilidade traseira, ele tem uma tampa de porta-malas um pouco mais alta, o que pode prejudicar um pouco ali nas manobras, ou visualizar o que está acontecendo atrás do veículo. E também, um ponto negativo que eu considero nesse carro, é que ele não possui o ponteiro de temperatura do motor, então, para você monitorar ali como está o líquido de arrefecimento ali a todo momento, você não vai conseguir. É claro que tem ali uma luz espia, uma luz indicativa se esse carro começar a superaquecer, mas, eu particularmente não considero isso suficiente para um carro. Porém, tirando isso, pode ser uma boa opção de compra, com certeza, aí na faixa dos 62, 63 mil reais. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um Prisma 1.4 2017 para a sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar aqui, olha, com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida, entre um Prisma, um Voyage, um HB20, um Etios, não sei, lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para a sua garagem. Então, vai lá, dá uma olhada, que está legal e está bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.